Vou começar um vlog hoje totalmente diferente. Tô aqui, ó, preciso estender essas roupas aqui. Tenho um monte de roupa aqui pra lavar. Já separei aqui as partes de roupa preta que eu vou lavar agora. Ele tem toalha, roupa de cama, porque ficou uma semanada de chuva aqui. E acumulou muita roupa, né? Aí depois eu vou separar de novo, que aqui tem coloridas, brancas, tudo junto, né? E vou começar esse vlog aqui pra vocês, estender isso aqui. E o Crisinho tá aqui, né, meu amor? Eu acho que o Crisinho que vai fazer o vlog hoje pra mãe. Porque a mãe tá com uma ferida na boca que tá muito feia, né, Crisinho? O que que tu acha de tu fazer o vídeo pra mãe? Tu gostou dessa ideia? Tu faz esse vídeo pra mim? Mas é isso, agora eu vou colocar as roupas aqui pra lavar. E depois eu vou dar um jeito de fazer um varal ali na frente, onde pega sol. Pra gente poder eliminar todas essas roupas aqui hoje. Pronto, ó, já recolhi essas aqui que tão secas, já dobrei aqui também, aproveitei esse armarinho que tinha aqui pra poder usar como um suporte pra dobrar as roupas, né, Cris? Aí o Jean chegou, ele me ajudou a arrumar o varal aqui. Eu acho que não tá dando pra vocês verem, mas enfim, tem um fio todo tamanho esticado aqui na frente. E já estendi mais umas aqui, aquelas que eu tirei da máquina, né, já estendi tudo aqui, ó. E é isso, agora é só esperar a máquina terminar pra poder estender mais aqui, aproveitar esse solão. Agora vamos lá dentro, Cris? Vamos lá ver o que o pai trouxe pra gente comer? O que será que ele trouxe pra gente comer? Vamos lá ver? Bora lá? Hã? Nesse vídeo? Por que eu não posso aparecer nesse vídeo? Eu tô horrível. O que que você trouxe pra nós almoçar? Isso. Lasanha do mercado. Delícia? Deixa eu lá mostrar. Já dei uma organizadinha no quarto também, né, Cris? Você? Eu? Com certeza. Aqui é uma lasanha de mercado. E aqui tem franguinho que sobrou de ontem. Pra finalizar, olha isso, já tá até escuro. Já recolhi essas peças aqui, já dobrei também. Agora é só levar pro dentro de casa e já guardar tudo no devido lugar, que fica bem mais fácil. Aí ficou essas aqui, ó. Eu fui no mercadinho e comprei mais um varal. Um varal de 10 metros, uma cordinha dessa, né? Aí o Jean fez aqui pra mim. Então ficou todas essas peças aí ainda, ó. Essas aqui do Crisinho também. E aí ficou essas aqui também do varalzinho, que amanhã eu estendo. No sol. E ali eu improvisei um varal com as toalhas. Mas amanhã eu vou estender tudo naquele varal de corda compridona lá na frente. Se Deus quiser vai dar sol. Então eu estendo as toalhas. Daí eu só improvisei esse aqui mesmo. Coloquei os banquinhos ali pra poder segurar, não cair. E o higiênico ficou sem garagem hoje, né, Crisinha? Hoje teu pai ficou sem garagem, né? E eu já limpei o quarto e a sala. Agora eu preciso limpar o resto da casa, mas já tá de noite. E ainda falta fazer a janta. Enfim. Mas olha que céu mais lindo, né, Crisinha? Vamos mostrar pras meninas? Vamos mostrar pra elas que céu mais lindo? Vai passar por baixo da casa? Bem alaranjado o céu, ó. Olha a lua. Esse pontinho ali é a lua. Mas olha só, bem amarelinho, bem alaranjadinho o céu. Que lindo. Bora pra dentro agora, Cris? Bora pra dentro, o Crisinha. Finalizei a parte lá da frente. A gente tá colocando essa porta aqui pra evitar um pouco o vento. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não passei pano porque tá tudo úmido. Então eu só varri bem varrido mesmo. E deixei tudo organizadinho aqui, ó. Cozinha, já limpei o fogão. Já lavei toda a loucinha. Deixei tudo organizadinho aqui. Isso aqui é garrafinha pet pro Cris levar pra escola. Aí eu deixei aqui pra gente lembrar de colocar. O quarto tá tudo limpinho, tudo certinho, graças a Deus. Esse travesseiro aqui é pro neném não virar da cama, né, filho? Agora eu já vou tomar um banho também. Ainda falta guardar aquelas roupas ali no guarda-roupa. Mas eu faço isso depois. No mais tá tudo certo. E aqui na sala eu virei a sala tudo de novo. Coloquei esse sofá aqui, aquele sofá lá. E ali o rack. E aqui ficou o aparelho... Esse móvel ali, né? De colocar o forninho e o micro-ondas. O micro-ondas tá descongelando o frango. A cadeira de rodas do Cris ficou aqui. Enfim, tá tudo limpinho por aqui, ó. Só que o chão tá bem úmido, por isso que eu não passei pano. Esse rodinho aqui eu vou levar. Como eu e o Cris vamos tomar banho agora... Então, ó, vocês podem ver que o banheiro eu só dei uma organizada por cima mesmo. Porque ainda falta passar pano, enfim. Mas como eu vou dar banho no Cris e vou tomar banho... Então a gente foi primeiro tomar banho. A gente vai deixar o rodo aqui. Que daí depois, conforme eu vou dando banho nele, como hoje tá calor... Eu vou... Eu deixo ele tomando banho. Eu vou dando uma organizadinha no banheiro. Aí finalizo e tá tudo certo. Deixa eu mostrar pra vocês por que que eu não tô aparecendo no vídeo hoje. Hum... Conseguem ver? Vou virar a câmera aqui. Oi, oi, minhas lindas. Finalmente apareci aqui nesse vídeo, né? Foi bem diferente esse vídeo, na verdade, desse vlog, né? Vloguei um pouquinho do meu dia, como realmente é. Bem rotina real mesmo. Mas eu não tô aparecendo por conta disso aqui, ó. Até não vou deixar tão perto por causa dos direitos autorais aí de imagem. Não é direitos autorais, né? Mas por causa do YouTube aí. Porque tá bem machucada a minha boca. Hum... Ficou... Tava bem inchada tudo aqui assim, sabe? Tava tudo inchado. E agora eu tô com essas duas feridas aqui porque elas não usaram. Por conta de que parece que só tem esse espaço da boca. Então, qualquer coisinha eu bato aqui e acabo machucando de novo. Eu já tô passando essa pomadinha aqui, que uma vez foi indicação de vocês. É... A ciclovir. Vocês me indicaram. Deixaram um comentário. Uma vez que me deu uma ferida bem grande aqui na boca e eu comecei a mexer e virar uma feridona. Vocês comentaram, Vanessa, compra a pomada, a ciclovir que vai melhorar na hora. E realmente, se eu não tivesse passado essa pomada, quando começou a inchar a minha boca, talvez poderia estar bem pior. Como vocês viram, teve aniversário do Cris. Teve aquele presentão que eu ganhei do Jean e da minha família e dos meus irmãos. Né? Que foi a cartaz de motorista. Eu fiquei bem ansiosa por conta dos testes, das coisas que tem que fazer. E por conta do aniversário do Cris, tinha que organizar as coisas tudo muito em cima. É... A minha imunidade tava muito baixa, porque eu fiquei bem gripada, o Cris bem gripado. Então, acabou que... Enfim, fiquei com a boca bem cheia de feridas. Tipo, tava horrível, horrível, horrível. Hoje nem tá tão feio conforme tava mesmo. Tipo, parece que eu tinha levado um soco, parece que eu tinha feito um botox na boca assim, ó. Horrível. Tipo, tinha dado totalmente errado. Mas é isso. Agora eu vou dar um banho no Cris, vou organizar as coisas. Já tá tudo certinho. Tô deixando o frango já descongelando pra gente poder fazer de janta. E é importante que a casa tá tudo limpinha, tudo organizadinha. A roupinha tá... Já lavei tudo, finalizei de lavar a roupa por hoje. Ficou só os lençóis que eu tirei aqui da cama. E as fronhas dos travesseiros que eu troquei tudo também. Então, eu vou deixar pra lavar tudo amanhã. Porque preciso de varal pra encender todas as coisas, né? E também porque se eu colocar pra lavar hoje, não tem onde eu estender e vai ficar fedido se deixar dentro da máquina. Mas é isso. Agora eu vou dar um banho no Cris, tomar banho. Né, meu amor? Tem que trocar a fraldinha desse bebê? Mas eu vou trocar, já dar banho, tudo certinho, né, gato? E bora. Meu Deus, que chuta, que chuta! Oi, oi, minhas lindas. Hoje é outro dia, né, que eu tô aí dobrando as roupas pra vocês... Tô mostrando aí pra vocês, né? Eu comentei que eu ia dar banho no Cris e ia começar a fazer a janta. Eu dei banho no Cris, limpei o banheiro, deixei tudo organizadinho. Então, porém, quando o Jean chegou, ele falou que era pra deixar o frango temperado pra gente fazer no outro dia. No caso, hoje, que eu tô aí mostrando pra vocês. E a gente acabou comendo um lanche. Oi, minhas lindas. Voltei aqui, vocês viram que eu tava dobrando roupa, né? Meu Deus, tô aqui ainda, tô na lida. Ainda faltam essas, tem umas lá atrás. Aí eu estendi aqui, ó, as roupas de cama. E a cobertinha do Cris, a outra cobertinha lá do Cris, né? Aqui eu recolhi, tava no varalzinho e já coloquei mais. Só que, vocês tão vendo a minha boca? Tá horrível de novo, né? Hoje eu acordei de manhã com a boca inchada novamente. Então, eu vou fazer o que a minha vizinha me comentou. De eu pegar boldo e fazer um chazinho de boldo, tipo, se for alguma coisa do estômago. Porque tá doendo demais, tá latejando. Então, eu vou vir aqui, ó, pegar boldo pra fazer, que nem ela me explicou. Pegar umas duas folhinhas de boldo e esmagar na água e tomar como um chá, né? Porque tá muito feio isso aqui, tá muito dolorido, tá horrível. Tipo, horrível, horrível, horrível. Então, vou aqui, ó, duas folhinhas de boldo, fazer esse chazinho. E vamos ver se vai melhorar, né? Se Deus quiser, vai. Porque ela falou que se for alguma coisa do estômago, eu... Porque ela acha que pode estar estourando essas feridinhas por alguma febre no estômago, alguma coisa assim, sabe? Então, vou tomar esse chá pra ver se melhora. Porque, olha só, sério. Aí aqui, eu já dobrei essas roupas aqui, as toalhas. Já estendi tudo hoje de manhã cedo. Já recolhi, né? Tudo que tava seco já recolhi. Agora, na máquina, só tem mesmo os panos de chão pra mim estender. Mas é isso, deixa eu chamar as princesas. Lili, vem! O Crisinho tá aqui com o Jean. Tá ali. E o Jean tá arrumando umas coisas lá dentro de casa, eu já mostro pra vocês. E é isso, eu vou fazer o chá aqui e depois eu falo pra vocês se derrubar. A cozinha agora, né? Tava aqui lavando a loucinha. Aí eu vou limpar meu fogão. Tô tirando as coisas aqui, ó. Que a gente fez coisa com gordura. Então, preciso dar um trato nesse fogão, né, Cris? Eu tô tirando aqui as coisinhas pra poder lavar. Mas eu vou mostrar aqui o que que você estava aprontando, né, Cris? O Jean tava arrumando essa porta aqui, ó. Vendo aqui é o corredorzinho que vai pro quarto da frente. E aqui é o banheiro, né? Aí só tem que dar uma limpada aqui nessa bagunça que ele tava fazendo as coisas, né? Mas eu já tô limpando e daqui a pouco eu já organizo. A gente colocou essa porta aqui, ó. Ó, facilita bastante na questão do frio. Tem essa porta aqui. Aí durante o dia a gente deixa aberto. E tá tudo certo, ó. Tem a passagem livre pra lá. Né, Luna? Tá calor? Né, tio? Aí eu mudei a... Ah, eu mostrei ontem pra vocês, né? Que eu mudei a sala. Eu tenho que limpar essa bagunçinha que eu já tava aqui também. Mexendo com coisa da maquita, enfim. Vou se limpar aqui. Mas é o importante que eu já terminei tudo as roupas. Depois só dá uma organizada final. Aqui também já tá tudo limpinho, organizadinho, né, Cris? Agora eu vou terminar aqui de limpar meu fogão. E o vlog vai ser assim hoje, né, Cris? Cris, tomei o chá. Muito amargo, né? Mas precisava, né, Cris? Vou tirar as coisinhas aqui pra lavar. Deixa bem limpinho o fogão. Né, Cris? Porque... Tá feio o negócio. Minha boca aqui, se Deus te der agora, vai melhorar, né, Cris? Vai melhorar a boca da mãe agora comenta um bom chazinho? Chazinho amargo? Chazinho amargo? Querido, tá de babaciera? O que que deu? Tem que cortar esse cabelo só um pouquinho, mas vai deixar crescer. E é isso. Vou terminar de limpar aqui, daí depois eu mostro tudo finalizado pra vocês. Fogonceiro, ó. Finalizei, ó. Cozinha toda limpinha. Graças a Deus, ó. Todo limpinho meu fogão. Limpei peça por peça. Tá todo limpinho. Já limpei aqui também, ó. Já deixei tudo organizadinho. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Deixa só apagar a luz aqui. Do banheiro. Tudo certo aqui também. Vou apagar essa luz aqui também. Netinho, vou apagar a luz da cozinha também. Vamos lá fora? Vamos lá? Mãe tem que ir lá estender a roupa, recolher roupa. Bom, eu vou finalizar esse vlog por aqui. Porque praticamente eu já gravei bastante coisa. Mostrei tudo pra vocês. Como eu comentei, né? Tô com essa boca aqui toda machucada. Então, eu não tenho como ficar falando nem mostrando meu rosto aqui pra vocês. Por conta disso, né? Mas agora eu só preciso estender esse pano de chão. E daí recolher tudo que tá lá no varal. Que praticamente já vai tá tudo seco. E já finalizei tudo, né? Então, graças a Deus, terminei tudo. Limpei tudo. A casa tá limpinha. Eu vou poder sentar ali e descansar com o Crisinho. E pra quem perguntar, já eu não mostrei no vídeo. Mas eu fiz essa alimentação tudo certinha do Cris, no tempo certo. Tanto que quase agora ele tava tomando mamazinho. E é isso. Vou afinar esse vídeo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Foi um pouco diferente, eu sei. Mas mesmo assim, deixa o like, compartilha, curte, comenta. Me segue no Instagram. Porque lá a gente tá, tipo, super em tempo real e vale super a pena. Mas é isso. Beijo grande. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.